A nossa equipe percorreu mais uma vez algumas unidades de saúde de Goiânia e Aparecida E a manhã dessa terça-feira não estava muito diferente dos outros dias No Siamis Novo Horizonte, o atendimento estava acontecendo dentro da normalidade Mas no Siamis Jardim América, a história era diferente A demora no atendimento era a principal reclamação Tá com duas horas e meia que eu tô aqui já Primeiro passa pela triagem, depois passar pelo médico Até agora eu não fui atendido pelo médico Enfrentando uma situação delicada, essa demora acaba gerando um estresse nos pacientes E muitos acabam perdendo a calma Em Aparecida, a situação não era diferente dos demais dias da semana A demora no atendimento também é a principal reclamação Na UPA Buriti Sereno, a Marcleia disse que estava esperando há horas por um atendimento para a filha Tinha uma fila de mais ou menos umas 7, 8 pessoas antes de mim, quando eu cheguei A gente fez a ficha, era 7 e meia mais ou menos E agora já são quase 9 horas e ela passou pela triagem, tem uns 10 minutinhos No Siamis Nova Era, a Evelyn chegou às 3 horas da madrugada Além da demora no atendimento para a filha, a Evelyn reclama da demora para fazer os exames E até para mostrar os resultados ao médico Ela chegou com crise respiratória Eu tive que pegar a fila enorme para ser atendida Fui ser atendida já eram umas 5 horas da manhã Fiz o exame nela O pessoal do laboratório foi embora sem ter que ir Tinha que estar aí porque é 24 horas Foi chegar, era 7 horas da manhã Para fazer o exame Fez o exame, depois do exame Eu tive que pegar essa fila tudo de novo Fazer nova ficha, passar por triagem de novo Para depois ela ser atendida A situação da Aline não era diferente A gente doente, gripada, com dor Aí eles querem aplicar só a amoxilina Não querem fazer nem o exame Sabe nem o que a gente tem Eu estou desde sexta-feira passando mal Com falta de ar, minha gente está doendo Estava no serviço, minha gente mandou ouvir Chega aqui, eles não querem fazer o exame A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida Disse que houve um aumento na procura por atendimento Nas unidades de saúde Muitos pacientes vêm de outros municípios E para ajudar a desafogar os CAIS e UPAs Desde o dia 29 de dezembro As 40 UBSs de Aparecida Passaram a atender especificamente Pessoas com sintomas gripais e de dengue Já em Goiânia Os contratos de funcionários temporários da saúde Foram prorrogados por mais 120 dias E com isso, a Secretaria espera dar mais agilidade nos atendimentos E com isso, a Secretaria espera dar mais agilidade nos atendimentos